O que é a sua transposição? O que é o desembarque, faziam-se em condições que chegavam a assumir aspectos arriscados, tanto para os veículos, como inclusivamente para os piais. A resolução do problema tinha de ser encarada em termos definitivos. Estudou-se o tráfego nas embarcações e na ponte de Vila Franca de Xira, ambas suscetíveis de virem a canalizar trânsito para a futura ponta de Lisboa, acabando-se por assentar na localização desta. A ponte iria ser estabelecida entre o Alto da Almata, junto a Cristo Rei e a margem ao costa do rio, do lado de Lisboa. O problema foi mais profundamente analisado a partir de 1953, através de um estudo publicado quatro anos mais tarde e que constitui um notabilíssimo documento. Concluia ele pela viabilidade. Aberto um concurso internacional, foi resolvido a dedicar à firma United States Steel Export Company a construção de uma ponte de suspensa rodoviária adaptável também mais tarde ao tráfego ferroviário. Foram feitas sondagens a fim de se concluir definitivamente quanto às melhores condições para a execução da ponte. Poucos meses depois, começava a chegar ao Lisboa o material destinado à sua execução. Foram construídas em primeiro lugar as grandes unidades metálicas que serviriam, para a base das fundações das torres do rio, unidades essas fabricadas numa das margens, num estaleiro adequado às suas enormes dimensões. Caixões flutuantes constituíam essas unidades. O primeiro ato soleno relacionado com a construção da ponte foi o lançamento de água do caixão destinado à fundação da Torre Norte. Ao ato presidiu o chefe do Estado. Estiveram presentes altas individualidades da vida portuguesa e das representações diplomáticas e aí se definiram as linhas mestres do empreendimento que ia começar. A benção de Deus não faltou nessa cerimónia, que assim permitiu dar auspiciosamente início à parte mais visível da execução deste empreendimento. O caixão foi depois revocado para o local em que devia ser descido até ao fundo do rio. Este afundamento efetuava-se por meio do lançamento de betão para o interior da peça metálica, o que produzia aumento de peso desta e, portanto, a descida do caixão, que se foi processando até chegar à cota do fundo. À medida que tal afundamento se processava, havia a necessidade de remover terras e lodos de forma a facilitar essa descida. Ao mesmo tempo, estava a ser preparada a fundação das terras menores dos pilares de margem da fonte suspensa. Na margem sul foram estabelecidas por fundação direta e na margem norte, por meio de estacaria Benotto. Também as fundações para os pilares do viaduto estavam a ser executadas nessa mesma altura. Esses pilares localizavam-se numa zona bastante populosa da cidade, a zona de Alcântara. E o sistema de construção usado para o viaduto deveria a permitir que esta se fizesse sem interferir seriamente com a vida de uma zona tão ativa e populosa como aquela. Assistimos aqui à construção das fundações e ao crescimento dos pilares do viaduto de betão armado pré-expulsado, erguido sobre a zona de Alcântara. Depois de concluídos os pilares, a construção do tabuleiro consistia no crescimento, por meio de cofragens móveis, para um lado, para o outro de cada um dos pilares, de duas grandes consolas, cujo comprimento total atingia a casa dos 35 metros. Tudo isto se processava a 70 metros acima do solo. As centrais de betonagem instaladas em ambas as margens forneciam o betão para a execução de todos estes trabalhos. Daí, o betão utilizado no enchimento dos caixões flutuantes era conduzido para barcaças molidas de termonhas e essas barcaças transportavam depois pelo rio os materiais necessários para a execução das fundações. Essa operação, que pode considerar-se verdadeiramente gigantesca, decorreu praticamente sem incidentes e dentro do ritmo previsto, apesar das grandes dificuldades que apresentava, entre as quais merece menção, a das correntes do rio chegarem a atingir velocidades de 12 km por hora nesta zona. A operação final desse trabalho, conseguindo a betonagem da parte superior das fundações, entretanto chegadas ao fundo do rio, e devidamente ancoradas, e no topo das quais grandes parafusos metálicos iriam servir para a fixação das primeiras secções da superestrutura dessas torres. A colocação da primeira placa da superestrutura, cuja espessura era de 13 cm, fez-se sem dificuldades de maior e obedecendo ao rigor e à precisão com que esse trabalho tinha de ser feito. Uma vez colocadas as placas de assentamento, começaram a ser montadas, uma por uma, as várias secções da torre metálica, cujo peso era da ordem das 50 toneladas cada uma, e que colocadas umas sobre as outras e ligadas entre si, por meio de parafusos de alta resistência, deveriam a permitir a formação das grandes torres de cerca de 200 metros de altura, acima da água. O chefe do Estado dignou-se proceder ao aperto simbólico do primeiro parafuso de fixação dessas peças metálicas, à fundação de betão armado. Construiu-se então a montagem das várias secções das torres principais. Uma grua flutuante permitia a montagem dos seis primeiros andares de cada uma das torres. Na construção dos andares, que ficavam daí para cima, foi utilizado um guindaste montado na estrutura, e que trepava ao longo da tarde já construída. Entretanto, trabalhava-se também nas margens na execução das funções, fundações para os grandes maciços da ancoragem. O conjunto de escavações e movimentos de terra que foi necessário fazer, não só para a construção dessas ancoragens, mas também dos acessos, atingiu o valor de seis milhões e meio de metros cúbicos. Na margem norte, na zona do viaduto Eduardo Pacheco, processava-se entretanto a construção das obras de arte destinadas aos acessos, que também na margem sul atingiam uma interessante expressão. Assim procedia-se à execução das escavações para o futuro túnel ferroviário, situado debaixo da praça da Portagem, túnel que teria de ficar construído nesta fase, a fim de não ser necessário destruir ou agravar seriamente as condições de funcionamento daquela praça quando vier a ser decidida a construção da linha férrea. Para a ligação ao terreno e para a transmissão a isto dos esforços suportados pelos cabos principais da ponte suspensa, continuava entretanto, quer numa margem, quer na outra, a construção dos maciços da ancoragem. Dos maciços da ancoragem, o da margem sul ficou praticamente encravado no solo, exigindo a remoção de grandes quantidades de terras. Seguiu-se a betonagem desta grande peça estrutural. Na margem norte, esses maciços tiveram que ser fundados a profundidades variáveis entre 30 e 12 metros por meio de grandes cilindros ocos de betão armado que formavam como que uma grande caixa ou em secadeira cujo interior foi depois liberto dos materiais ali existentes e completamente cheio de betão, de maneira a formar um maciço único. O crescimento acima do solo do grande maciço da ancoragem norte era acompanhado pela conclusão da construção da estrutura das barras da ancoragem. E também pelo crescimento de pilares do grande viaduto de betão armado situado na margem norte. E algumas imagens dão bem ideia da dificuldade de um grande número de operações que foi necessário realizar para a construção desta ponte. Uma das torres já concluída e a torre sul ainda em fase de construção. Finalmente, a ancoragem norte já muito próxima da sua forma final. A construção do viaduto de betão armado e pré-esforçado foi acompanhada dos maiores cuidados na verificação dos esforços e das deformações que o grande peso das consolas originava. As torres estavam, entretanto, quase concluídas e em elas fez uma visita o Sr. Presidente da República ao Mirante Américo Tomás. Acompanhado de vários membros do governo e outras individualidades o chefe de Estado pôde apreciar de uma altura de 190 metros acima das águas do Tejo não só a paisagem da cidade como um movimento no rio e até uma perspectiva da própria obra que estava em construção. Ia começar a construção dos cabos principais elementos que verdadeiramente suportam a ponte suspensa trabalho arriscado mas ao mesmo tempo trabalho feito com segurança com minúcia segundo uma técnica perfeitamente preparada e estudada. O passadiz de proteção constituído por uma rede reforçada por barrotes de madeira e por um corrimão era lançado por torsos a partir das torres iria permitir que sobre eles se passasse de uma margem a outra margem do rio como fez o Sr. Maniço das Obras Públicas atravessando pela primeira vez a pé nesta zona o Tejo. Os cabos da ponte suspensa iam começar a formar-se cada um deles é constituído por 11.248 arames de cerca de 5 milímetros de diâmetro formados por aço de alta resistência e depois galvanizado e que são colocados paralelamente uns aos outros de uma margem à outra do rio até formarem o cabo principal. Esta colocação foi feita à custa de rodas especiais as aranhas que transpunham os dois quilómetros de uma margem à outra em cerca de 11 a 14 minutos e que em cada uma das suas viagens permitiam a colocação de quatro fios. Não se tratava de uma operação puramente mecânica. O atravessamento do rio e a chegada às ancoragens tinham de ser acompanhados com toda a precisão tanto mais que ao chegar a cada um dos maciços a roda era desligada dos fios que tinha transportado e passava a ficar associada a uma outra bobina de arame destinada a fornecer os fios para a travessia do rio em sentido oposto. Aqui vemos a partida de uma aranha transportando quatro arames, como se disse. A operação era acompanhada de acertos e ajustamentos visto que todos os cabos tinham de ficar a uma tensão igual. Torres especiais permitiam equilibrar não só a tensão dos cabos durante a travessia do rio como a própria velocidade com a travessia era feita. O arame tinha sido colocado em grandes bobinas com cerca de 100 quilómetros de fio cada uma instaladas nas proximidades das torres de montagem. E assim se processou durante meses a fiação dos cabos principais. A chegada da Roldana na sua última viagem foi assinalada pela presença do Sr. Ministro das Obras Públicas e constituiu uma das datas mais significativas de toda a construção. E agora ser possível dar início à preparação do tabuleiro da ponte suspensa. As barras de ancoragem de cada uma das quais partiam dos 37 cabos elementares estavam munidas de dispositivos de ajustamento final. Depois de feita a colocação dos arames paralelamente uns aos outros procedeu-se à cintagem dos cabos assim formados. Uma vez terminada esta primeira cintagem começou a ser feita a colocação das pequenas celas de aço vazado que serviriam de apoio aos pendurais em cujo extremo inferior viriam a amarrar as unidades da viga de rigidez. Aqui vemos a colocação de um pendural na respectiva cela amarrada ao cabo e vários pendurais aguardando a colocação das unidades da viga de rigidez. As peças que formavam a viga foram na sua quase totalidade fabricadas nas oficinas da Sarefarm. Todos esses trabalhos iam sendo verificados pelos meios mais modernos e as peças depois de construídas nas oficinas eram transportadas para a margem do rio onde eram feitas medições de atenção em que se encontravam antes sujeitas à montagem no local. Cada uma das 41 secções que formavam a viga foi montada na margem do rio. Depois, gelizando sob carris as secções de montagem cujo peso era de 330 toneladas em alguns casos foram transportadas para barcaças a fim de se proceder ao seu transporte para a formada do local que lhes estava destinado na estrutura. aqui vemos a deslocação de uma dessas secções Música Música O içamento da primeira secção a ser montada por este processo teve também a assistência do chefe de estado e de outras personalidades A pouco e pouco, esse assinamento feito por intermédio de guincho os comandados das torres principais e atrasando no céu a linha da estrutura Música A viga de rigidez foi crescendo desse modo até a colocação da secção que a meio do rio iria constituir o fecho dessa estrutura Faltava apenas além dessa a construção de algumas unidades dos tramos de margem a fim de ficar estabelecida uma ligação contínua através da viga de rigidez com a margem sul do rio Música Esse trabalho também se revestiu de aspectos delicados até pela altura acima do solo que tinha de ser efetuado Música Vemos a colocação de uma das últimas peças da viga da rigidez sobre a ancoragem norte e as operações de acerto que acompanhavam essa colocação Imagens que dispensam palavras Música 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 O tabuleiro foi construído com rapidez distinguidos as partes laterais da faixa central do pavimento da ponte suspensa pelo facto das centrais ficarem em grelha vazada ou aberta de maneira a permitir a passagem do vento durante as condições de estabilidade aerodinâmica da ponte ao passo que as laterais são cobertas por um pavimento de luminoso aligeirado Música Os cabos principais depois de feita a colocação de todos os pendurais aeros fixos foram pintados com uma pasta de zergão especial sobre a qual se fez depois uma última cintagem com arame pré-esforçado enrolado em hélice sobre o cabo Música Operação altamente mecanizada mas que não dispensa o acerto da mão humana Música A ponte suspensa tinha já nessa altura pode dizer-se o seu perfil completo apenas o passadiço de montagem alterava a pureza do perfil definitivo Música Na margem sul tinha entretanto sido construída toda a infraestrutura da grande autostrada que vai desde a praça da Portagem até ao Fogateiro cujos trabalhos de pavimentação iriam depois executar-se de maneira a estarem prontos quando a ponte ficasse em condições de ser aberta ao trânsito Música Esses 11 quilómetros de autostrada vem com uma parte que lhe corresponde na margem norte uns e outros dotados de todos os requisitos atuais desde o tipo de pavimento até ao tipo de eliminação foram integrados numa mesma empreitada geral Música Música desenhava-se agora de uma maneira decisiva a eliminação destas imagens as longas bichas de espera numa margem na outra Música Nos trabalhos de montagem chegaram a altura de desligar o passadiço que servira para a construção dos cabos principais Estes estavam já pintados e apenas ficaram moridos de um corrimão para sobre eles se poder passar nas visitas de inspeção e de conservação Música O céu tinha agora a constratá-lo o perfil definitivo da estrutura Apenas um ou outro pormenor de cor estava ainda por concluir Música Música Faltava também realizar os ensaios de carga aliás inéditos em pontos desta embarcadura Cerca de uma centena de veículos dos mais pesados que circulam nas nossas estradas totalizando cerca de 1500 toneladas ocuparam sobre a ponte as posições mais severas para a deformação e esforçamento da estrutura Música Música Os resultados desses ensaios podem considerar-se notáveis e confirmaram plenamente a exaquidão dos cálculos estruturais do projeto Música A ponta agora concluída e ensaiada ficava assim pronta a ser aberta ao trânsito Música Ao fundo o casario da cidade Para quem passava sobre ela a grandeza sóbria da estrutura Para quem olhava para um lado e outro a beleza, a vastidão do estuário Música Música A solera inauguração realizou-se no dia 6 de agosto de 1966 com a presença de muitos milhares de pessoas Música O chefe do estado presidiu à cerimória efetuada na praça da Portagem tendo condecorado técnicos e operários ligados à obra e à sua execução Música Chegara a ocasião de ser abençoada à obra concluída Chegara também a ocasião de se proceder formalmente à sua inauguração Música Entrava definitivamente ao serviço da nação e o nome do seu patrono ficava a constituir a melhor legenda mais deste sonho tornado realidade Música 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 A CIDADE NO BRASIL